Olá pessoal querido a paz de Deus, sou a irmã Irani Rebordões, esse é o meu canal passando aqui para saudar vocês com a santa paz de Deus fazer aqui também um pequeno vlog para vocês um maravilhoso feijão que a irmã Irani vai temperar agora olha aqui, aqui está o nosso feijão, olha aqui já está cozido, prontinho para temperar olha aqui, cozinhei o feijão já coloquei aqui o meu tempero, que o tempero em que a irmã Irani faz é prontinho, olha aqui, já tempero verdinho pronto aqui eu já coloquei e aqui está, coloquei aqui banha de porco ou gordura de porco cada um fala do seu jeito né, não vou mostrar muito a minha foto não porque estou aqui na luta, no trabalho do dia a dia né, e aqui eu coloquei aqui como vocês estão vendo aqui ó, está fritando aqui o nosso alho né, aqui eu vou dourar ele até ele ficar bem douradinho e aí depois a irmã Irani vai colocar no feijão e aí o nosso feijão já vai ficar prontinho e a irmã Irani coloca tudo nas vasilhinhas e coloca no congelamento Prontinho pessoal e aqui ó, o nosso feijão vai ficar muito delicioso tá pessoal muito bom, tudo muito mais prático, olha aí o nosso alho, está ficando super dourado quando ele acabar essa espuma e ele ficar douradinho, nós vamos colocar no nosso feijão tem que esperar ficar bem douradinho pessoal, para nós colocar no nosso feijão, para deixar um sabor maravilhoso tá pessoal olha aí ó, quase prontinho, está acabando a espuma, para ele fazer aquele barulhinho quando você jogar ele no feijão tá pessoal, façam aí na casa de vocês, vocês vão ver que delícia que vai ficar o nosso feijão tá pessoal, olha aí ó pessoal, já está bem douradinho tá agora a irmã Irani vai colocar no feijão, para vocês verem como que vai ficar olha aí pessoal, mostrar bem de perto para vocês, olha é assim que a gente tempera um feijão para ficar maravilhoso, você come purinho, purinho olha lá, agora vocês mexem, mexe, mexe olha que maravilha, que delícia, olha aí pessoal, nosso feijão já está pronto, só ferver mais um pouquinho e nós vamos colocar nas nossas vasilhinhas né e vamos esperar esfriar e nós vamos colocar no congelador tá pessoal prontinho, só não vou mostrar eu tá pessoal olha que maravilha com o arrozinho da hora é maravilhoso né pessoal então esse foi o vlog de hoje né, que a irmã Irani fez aí para vocês como fazer o nosso feijão né e se você é inscrito no canal, seja bem vindo e você que ainda não se inscreveu se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para vocês receberem os vídeos da irmã Irani e a irmã Irani tem um prazer muito grande imenso por ter vocês aí no canal e nós encontraremos no próximo vídeo a paz de Deus a paz 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 Obrigado.